Muito bem, é Felipe Lavinati aqui em mais uma entrevista do Arte Fora do Museu, rumo às 100 entrevistas já quase. Hoje eu tenho o prazer de conversar com uma das metades de um projeto que me chamou muito a atenção, um projeto que eu vi fora do museu, mas eu fui atrás e descobri que tem vários trabalhos em casas, os trabalhos artísticos que essa dupla vem fazendo. Eu vou falar com uma das duplas, uma das metades, que é a Nath, que está aqui comigo hoje, e novamente eu vou trazê-la aqui porque eu falando sozinho é muito mais chato, então deixa eu chamar a Nath aqui para não ficar um monólogo. Oi, Nath, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazerzão falar contigo aí. O meu amor é todo meu, Felipe. Legal, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, de verdade, obrigado pelo seu tempo, pra gente conseguir conversar um pouquinho nessa uma hora aí, falar um pouco de arte fora do museu, dentro das casas, nas paredes, nos muros, se rila onde for, a ideia é falar de arte aqui nessa próxima uma hora quase de conversa, pra gente conhecer um pouco mais do trabalho de vocês também. Como eu falei, o trabalho de vocês me chamou atenção na rua, depois eu fui pesquisar, eu não conhecia e eu via o... O que você mais chamou atenção no trabalho? Eu vou te falar o que chamou atenção. Eu estou dizendo uma família, né, que vocês fizeram ali na... Sim. A Francisco Matarazzo. A Francisco Matarazzo, perto da minha casa aqui eu tinha esquecido, acho que é... Covid causa isso, entendeu? Me deu umas faltas de memória depois que eu peguei a Covid, que é complicado. Mas me chamou muita atenção e aí, claro, né, eu falei assim, cara, eu não conheço, eu fico andando pela rua, né, pesquisando, assim, olhando artes, assim, você reconhece alguns trabalhos e aquele eu falei, putz, não conheço. Quem é essa artista, artista, sei lá, coletivo, quem for? Aí eu vi o nome e falei, cara, eu achei o nome uma bela de uma sacada, assim, falei, cara, vocês vão ver, vai ser demais conversar com ela. E foi daí que eu fui atrás de vocês. Mas eu acho que as duas coisas me chamam a atenção, assim, a configuração familiar ali. Sim, e o nome, né, porque é exatamente isso. Tem muita gente que passa ali na frente e acredita ser uma família hétero tradicional, juro, assim. Só que quando você lê o nome das artistas e você olha de novo para a imagem, você reconhece que é uma família de diversidade, né, uma família matrilinear, feita por duas mulheres que fogem daquele padrão, né. Isso. A gente já vai falar. Eu vou guardar um pouco esse assunto, acho que talvez a gente vai se prolongar bastante sobre isso, porque talvez seja o maior painel que vocês fizeram, né, mas... Sim, por enquanto, sim. Mas antes de mais nada, eu queria perguntar, na verdade, a pergunta inicial, né, como que você está, como é que vocês estão, está tudo bem com vocês, e como é que tem sido aí esse período pandêmico, né, porque eu acho que, pelo que eu vi, pelo que eu tenho visto nas redes sociais, a demanda por trabalho de vocês na pandemia foi muito alta, então eu imagino que vocês tenham tido bastante trabalho, mas ao mesmo tempo também, principalmente no começo da pandemia, né, nesse primeiro ano sem vacina, de quarentena, né, ficar mais em casa. As sapatintas, as sapatintas, na verdade, ela nasceu dentro da pandemia. A Karina, ela trabalhava com gastronomia, na época, em cozinhas de restaurante, eu trabalhava em outros restaurantes, mas trabalhava como gerente de restaurante também em Pinheiros, e aí, bom, né, chegamos na pandemia, todo mundo ficou aí bem, né, perdemos empregos, filas, coisas de evento, acabaram, né, e tal. E a gente tem uma história de já estar na arte há muito tempo, mas é muito difícil você viver de arte, assim, né, não é nem um pouco romântico viver de arte no Brasil. Então, a Karina nem tinha esse sonho, para você ter noção, assim, no momento que a gente se conheceu, ela cursava artes visuais, né, FMU, mas ela não considerava, assim, que seria futuramente um, uma, o que eu vou dizer, uma fonte de renda, né, porque a gente, é difícil você viver de arte no Brasil. Eu já também tenho essa, tinha essa perspectiva, eu comecei a fazer grafite há 10 anos atrás, quando foi em 2015, eu tive meu filho, e aí a maternidade também te tira, né, de algumas coisas que você estava ali sonhando e desejando ser, né, ela te dá uma parada. Então, comecei a trabalhar nesse universo do restaurante também. Quando foi na pandemia, as pessoas que ficavam muito, estavam muito em casa, né, começaram a ter vontade de ter arte dentro da casa delas. e aí foi quando eu conheci a Karina, a gente juntou as nossas ideias e começamos a pintar casas de pequenos amigos, pequenos amigos não, próximos amigos, pequenas artes, e começamos a postar na internet, e todo mundo que conhecia a gente ali foi ficando interessado, e a gente começou a pensar, putz, a gente precisa criar um nome, né, para esse projeto aqui, né. E aí a gente ficou pensando, 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 e aí veio Sapatintas, e aí a gente pôs no Instagram, não tinha ninguém com esse nome, né, tal. É um belo, belíssimo nome, um branding. É um belo nome. E a gente, só que ao mesmo tempo era isso, né, Felipe, é difícil você tentar ganhar dinheiro ali direto com causa LGBT, porque a gente está num país muito homofóbico, né. Então a nossa estratégia foi só o nome, Sapatintas, e a gente entrega dentro disso um trabalho muito neutro, um trabalho excelente, um trabalho com estudo de paleta, com estudo de criação, para as pessoas verem que uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe. Então hoje em dia a gente consegue até já ter um público mais amplo, mas no começo a gente ficou dividida entre pessoas que amavam e queriam consumir nossa arte por sermos LGBTs, e outras pessoas que não aceitavam o nosso nome, falando que a gente ia perder um público, né. Um público esse que provavelmente seria um público homofóbico. Então foi tudo bem. Melhor não ter esse público na atenção. Exatamente. Então o começo da pandemia foi mais ou menos isso, assim, a gente entendendo como é que a gente ia trazer esse projeto, porque a nossa ideia também era desmistificar esse lance de que a arte é um luxo, né, a arte é um privilégio. A arte não é privilégio, a arte é para todo mundo. Então quanto mais arte você tiver dentro da sua casa, mais acesso, mais questionamentos você vai fazer, mais saúde mental você vai ter, por estar ali cercado de arte. Então a gente partiu desse princípio e na pandemia ficamos nesse lugar de montar o nome e deu muito certo em 2021. Ah, o nome é muito certeiro, assim. Sim. E isso que você falou eu achei muito interessante, né, essa ideia de... É isso, são quase 100 entrevistas que a gente fez aqui com artistas, curadores, professores, arquitetos nesses últimos dois anos de pandemia. Legal. A gente sempre reforça uma coisa, assim, a importância da arte nesse período especificamente, né, não só nesse período, mas assim, como que a arte foi fundamental para uma sanidade mental de todo mundo, entendeu? Nem que seja uma série da Netflix, sabe? Exato. Um livro, qualquer coisa, é o tipo de coisa que, cara, te tira, meio que te faz esquecer um pouquinho dos problemas que sabemos muito bem que temos no país, com a pandemia, não só com a pandemia. Ou só a pandemia, né, mas não é só a pandemia que a gente... A arte, ela tem esse lugar de te dar um respiro e também você pode usar ela para descarregar toda a sua raiva também, toda a sua angústia, né? Então, ela serve tanto para desopilar de um lado calmo e recreativo, como também para você soltar tudo que você tem ali, seja numa escrita, seja numa música, seja num desenho, né? A arte, ela foi fundamental na pandemia, eu tenho certeza disso. É interessante que em um período onde a arte de rua não estava, pelo menos as pessoas, pelo menos no começo, né, tinha menos pessoas grafitando na rua, vocês acabaram levando a arte para dentro das casas. Para dentro das casas, é. E ainda também, dentro dessa perspectiva de sermos mulheres, né? Então, o que a gente percebeu? 90% das pessoas que convidavam a gente para levar a arte dentro de casa também eram mulheres, mas não eram porque a gente era sapatão, era por sermos mulheres e outras mulheres confiarem na gente dentro da casa delas, dentro de uma pandemia, se sentirem seguras por estarem ali fazendo o trabalho e até se sentir num lugar de horizontalidade para conversar sobre assuntos da vida, né? Então, eu chegava lá, eu contava para uma mulher que eu também sou mãe e ela estava numa pandemia trancada, sei lá, agonia muito tempo, a gente ficava horas conversando, ou se não, uma mulher que acabou de se separar no meio da pandemia e ela queria revitalizar a casa dela para ficar bem. Então, a gente sempre trouxe nas sapatintas esse lugar de... A gente não gosta de usar essa palavra, mas é verdade, é a troca, né? A gente chega na casa da pessoa para entregar uma arte legal para ela e ela conta a história de vida dela para a gente. Então, é sempre uma troca. A gente entende que o feminino fez muito também nessa pandemia, tanto quanto o SUS, eu vou te falar a verdade. Porque se as mulheres não tivessem se dado as mãos, se segurado, terem se acolhido, terem se ajudado, porque tudo ficou nas costas das mulheres na pandemia, né? Então, eu acho que até esses momentos de conversa também foram resgates que a gente se fez ali durante esses dois anos. É, acaba sendo um processo terapêutico, duplamente terapêutico, né? Acho que assim, a arte... Ter uma arte na sua casa acaba te ajudando, te dando um alívio, né? Tipo, aquilo que melhora o seu ambiente e o processo da... Isso que você falou, eu achei muito interessante. Que o processo de pintar não é um processo de uma mão só, né? Você está fazendo uma coisa com a pessoa, então... Isso é interessante, assim. É muito legal, assim, porque a gente nunca saiu da casa de uma cliente com nada, sabe? Sem saber da vida dessa pessoa ou só chegamos e entregamos uma arte e fomos embora, assim. A gente tem esse cuidado de estar lá e perguntar se a pessoa está gostando. A gente cria as cores na hora também, então a pessoa participa do processo criativo da arte. Agora, as pessoas estão um pouco mais... Com menos tempo, né? Mas no começo, realmente, ali em 2020, 2021, era como se fosse uma novidade para elas a gente estar ali na casa dela. Então, era um momento, realmente, de felicidade ali, de estar trazendo algo novo para dentro de casa. Foi bem bacana. Hoje em dia, as coisas estão mais diferentes, né? Ainda bem que a gente está com o menor número de Covid e tudo mais. mas é isso, assim. No começo, a gente teve muito mais contato com as histórias das pessoas e foi bem legal. Agora, eu vou te perguntar como que surgiu aí essa parceria de você com a Karina, né? Como é que vocês se conheceram e você... Você falou que você é do grafite, né? Daí você... A Karina não está aqui para você apresentar, mas eu queria que você apresentasse um pouco do histórico dela também e como vocês se juntam. Sim. Bom, eu e a Karina, a gente teve um começo bem engraçado que a gente conheceu no Tinder e foi aquele match desse jeito, assim. Pô, eu sou artista. Ah, eu estou fazendo arte. Ah, eu pinto isso. Pô, eu estou com esse projeto. E aí, a gente começou a conversar, conversar, conversar. Ela fazia a faculdade de artes na época. Engraçado que foi, ela fazia o mesmo curso que eu fiz há 10 anos atrás. Então, a gente também tinha esse match de matérias e tudo mais. E aí, foi paixão à primeira vista dos dois âmbitos, tanto do artístico quanto ali do amoroso. E aí, quando surgiu As Sapatintas, isso era também uma coisa que chamava muita atenção, né? Era um casal de mulheres. A Karina adotou a minha maternidade, assim, 100%. Então, de fato, ali nos tornamos uma família dentro dessa narrativa da diversidade artística e tudo mais. Então, foi mais ou menos assim que começou As Sapatintas, com todo esse envolvimento. Que bonito, né? A história que já nasce com amor, né? Não tem como dar errado. Já nasce com amor. Foi bem isso. É bonito. E a Karina tem também um... Já tinha um trabalho de grafite também ou não? Não, de grafite não. Ela começou a pintar as paredes com as sapatintas, mas ela tem um trabalho... Na verdade, acho que ela já tinha pintado uma ou duas paredes. Mas ela tem um trabalho bem legal de caneta e linhas que ela faz, assim, com muita excelência. Ela cria rostos. É muito bacana o trabalho dela. Vale a pena conferir. Ela tá no Instagram, chama Arroba Indigesta, que é como ela assina sozinha. Eu assino a Feminate e ela assina a Indigesta. E aí tem os trabalhos lá dela bem legais pra vocês verem. E como que eu... Trabalhar em conjunto, seja lá onde for, nunca é fácil logo de cara, assim. Quando você tá trabalhando com arte, às vezes os estilos não se batem, às vezes eles se complementam. Eu queria que você falasse um pouco como que surgiu aí, como que o seu estilo fala com o dela e como que você também aprende com o estilo dela. Sim, sim. Licença, rapidinho. Só pulando meu tabaco aqui. Então, o que acontece é assim, a gente realmente tem trabalhos com técnicas e realmente tudo muito diferente, assim. Eu falo uma linguagem, ela fala outra. Porém, pras sapatintas, que tem isso, assim, né? A gente teve que lapidar esse sonho de viver de arte também. Eu tento... Eu tenho trabalhos artísticos e ela também tem há muito tempo que a gente nunca conseguiu comercializar. Por quê? Porque são trabalhos muito específicos ou, no meu caso, às vezes muito políticos que falam exatamente de um assunto, né? Que não são coisas atemporais, assim. São sempre muito batidos falando de alguma coisa que incomoda a gente, tal, tal, tal. Esses trabalhos não são comerciais, então a gente não conseguia ganhar dinheiro com eles. Quando a gente criou as sapatintas, a gente criou esse nicho da arte neutra, da arte que transforma sentimentos, mas não fala necessariamente de algo. Como eu, por exemplo, gosto de falar da maternidade, como a Karina gosta de transformar nos trabalhos delas. Enfim, eu não sei nem te explicar como ela faz o trabalho dela, mas eu sei que ela tira dali, tipo, olhares e lugares que estão dentro dela, assim, de uma forma muito peculiar, muito legal e que as pessoas não conseguem entender de primeira. Então, nas sapatintas, fica mais fácil para a gente conseguir unir o nosso trabalho. Porque, primeiro, que ele vem de um briefing, né? É um trabalho comercial, então a pessoa traz um briefing para a gente do que ela imagina na casa dela e, juntas, a gente consegue criar essa arte para a cliente. Mas ela é neutra, então a gente não se esbarra, basicamente, assim, com o nosso trabalho autoral, né? As sapatintas, ela tem esse lugar da neutralidade para alcançar mais pessoas, na verdade. Não sei se você conseguiu entender, mais ou menos. Não, não consegui, não consegui, mas eu quero só me aprofundar um pouco mais nesse tema, que eu acho interessante essa... A gente tem falado de troca aqui, a gente começou falando dessa troca que você tem com as clientes, né? Mas eu queria muito... Assim, você tem uma... Você falou que há uns 10, 11 anos, você já grafitava, que é um estilo, enfim, urbano, por excelência, né? E o trabalho da Karina, você falou que é um trabalho mais... Em tela. Em tela, né? E eu queria que você falasse como que, para você, isso bateu, como que você vê o trabalho dela, assim, como isso... Técnicas diferentes também, né? Como isso acabou afetando o seu trabalho. Inspirando, você diz assim, né? Isso, é, ou às vezes técnicas. É, exato, assim, o meu trabalho, ele vem muito da revolta do feminino, assim, né? Eu me descobri artista numa situação muito atípica, assim, eu fui atropelada por um policial quando eu tinha 19 anos e fiquei um ano de cadeira de rodas. E aí, nessa cura, nesse processo de cura, eu ganhei umas coisas de arte da minha mãe, tipo, caderno branco e giz de cera, lápis de couro bem básico. E fiquei nesse processo desenhando, 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 desenhando. E quando eu voltei a andar, eu entrei para a faculdade de artes. Eu sou de Pirituba, freguesia do O, né? Aqui em São Paulo. E é um lugar, assim, que não tinha muita conversa para arte, assim. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu queria falar do que eu vi, o que eu vi de arte na infância. Pichação. Eu cresci vindo pichação. E não tinha esse debate há dez anos atrás na minha faculdade. Era muito marginal para eles discutirem aquilo naquele momento. Então, eu não fiquei muito tempo na faculdade também. Saí fora. E comecei a tentar sozinha ali criar o que era arte para mim. Eu sempre gostei muito de desenhar mulheres. Inclusive, antes de me descobrir como uma mulher lésbica, eu já tinha esse contato com a arte feminina. e depois, logo depois que eu me iniciei na parede, eu tive meu filho. Então, a gravidez, o processo de gravidez, o processo do puerpério, todos foram muito... Foram pequenos processos criativos que, óbvio, eu não estou romantizando eles. Foi muito difícil. Porém, eram lugares difíceis que eu estava passando que me davam inspiração para fazer arte. Então, quando eu conheci a Karina, eu já tinha um trabalho muito tipo ai, meu trabalho tem que ser assim, 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 porque eu tenho que falar disso, disso e disso. E, realmente, quando eu conheci o trabalho dela, eu vi uma infinidade de possibilidades, assim. Tanto de simetria, de técnica, quanto do eu não preciso sempre falar do óbvio. Porque eu percebi que eu sempre falava de coisas muito... A maternidade, o patriarcado, sabe assim? E a Karina me deu, me mostrou ali dentro do trabalho dela infinitas possibilidades de eu falar de curas e dores interiores sem dar os seus devidos nomes. Então, são nossos monstros internos mesmo que ela coloca ali para fora e aprendi muito com isso. Muito legal. Você falou dessa parte acadêmica, né? Você falou que você acabou nem concluindo, né? Não concluí. Eu acho interessante que várias pessoas com quem a gente fala aqui que cursaram, assim. E aí, sempre de duas umas, assim. Ou... Ou era licenciatura? Não, não, não. De duas umas, assim. A experiência sempre é assim. A pessoa vai para lá e, sei lá, na grade ou os professores praticamente ignoram a arte urbana, assim. Ou é uma coisa... É. A Karina, que estava fazendo esses tempos, ela falou que já mudou um pouco esse olhar olimpiano. mas em 2009, 2010, ainda era um lugar, tipo, ou você estava falando dos gêmeos ou não, entendeu? Ou você não falava de ninguém porque era tudo muito marginal. É, interessante. E acaba dando uma afastada. Aí a gente vai falar de classes aqui também, né? Mas acho que... É. A periferia parece que não é bem vista, né? Nesse lugar de quadro. Exatamente. E se todo mundo, tipo, ah, mas isso não é arte, isso não é arte, isso não é arte. Mas a arte está indo para eles? Sabe, assim? Você que está falando, tipo, ah, isso não é arte. Como que você sabe que isso não é arte? Onde você aprendeu sobre arte? Você sabe se essas pessoas tiveram esse mesmo lugar de acesso, né? Porque uma coisa que me irrita um pouco quando as pessoas falam da pichação é um ar meio soberbo do, ah, eu não gosto dessa... Eu acho feio. Eu acho muito... Como falam? Muita informação, não dá para entender o que eles querem dizer, nananana, mas às vezes é sobre isso. É sobre eles usarem o que eles têm para falar o que eles querem, sabe? Para serem vistos, porque não é possível, né? Que no Brasil, principalmente agora, em 2022, tinta seja crime, né? Crime é o que o Estado faz para essas pessoas, né? Não tem mais... Não tem um subsídio para viver, não tem uma boa educação, saúde, de tudo precário. Então, a pichação, para mim, por mais que eu conteste várias questões nesse lugar do movimento, que eu acho que... Eu tenho a impressão de que se os pichadores se juntassem politicamente, eles explodiriam o Cristo Redentor e faziam uma maior revolução do Brasil, porque eles são muitos, muitos mesmo. Eu entendo que é uma manifestação também individual de sobrevivência artística de cada um. Porque se eu for perguntar para um pichador, por exemplo, o que que te move? Por que que você faz isso? Ele vai falar é adrenalina. E isso é arte. Adrenalina que te dá de você estar fazendo uma coisa que você ama, né? Eu acho que eu fugi um pouco da sua pergunta, desculpa. Não, 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 não. Na verdade, a gente está divagando aqui justamente sobre isso. Mas as pessoas têm muito preconceito. Não, me chama muito a atenção. E às vezes, isso que eu falei, duas uma, né? Ou tem essa coisa, tipo, não tem nada, ou tem um professor que é aquele cara que vai falar assim, olha, reconheço que você tem um talento aqui, não é aqui nessa faculdade, mas, enfim, meio que ajuda, assim, né? Mas é engraçado isso. Você começou na pichação, é isso? Então, não, na verdade, eu sou lá da Viliório, eu via muito, eu andava só com moleque, então eu acompanhei muita briga de pichação, teve morte já lá por causa de pichação e coisas assim, no bairro, não estou falando nem o grande de São Paulo, né? E isso sempre me deixou muito curiosa, porque era o que movia os meninos naquela época, tinha que ter giz, tinha que ter canetão e spray e faziam tinta e enfiavam dentro do spray da mãe, tudo para pichar, extintor, tal, tal, tal. Eu achava aquilo muito legal, já gostava também de Beast Boys, gostava da cena hip hop também, então eu via isso acontecendo lá fora e quando eu entrei na faculdade, parecia que era um assunto muito marginal e eu também travei com o spray quando eu entrei na faculdade e vi tantas portinhas fechadas para se falar sobre arte urbana, eu me fechei para o spray, eu só fui pegar no spray quando eu fui para Recife, porque eu parei a faculdade, eu fiz acho que dois, três semestres e decidi morar em Recife, eu falei, cansei de São Paulo, vou morar lá, tal, e aí chegando lá eu conheci o pessoal da cena do grafite de lá, eu trabalhava em bar, em restaurante, fiz amizade com os meninos de lá em Olinda e aí eles falaram, não, pô, você pinta? Então vamos lá, vamos, eu tenho uns sprays aqui e tal, e aí foi meu primeiro grafite, assim, foi na escadaria da Ribeira em Olinda com alguns meninos de lá que pintavam e aí foi amor à primeira vista, assim, amei o spray e também é uma linguagem que já falava muito o que eu gostava, que é sobre o hip hop, né, a cultura hip hop, o spray, a dança, o break, o rap, tudo que sempre gostei, então me senti um pouco fazendo um pouco mais de parte daquela cultura quando eu comecei a usar o spray, mas é isso, assim, aí tem várias, daí pra frente tem várias outras ressalvas, né, tem o machismo, tem a, ninguém olhar para o seu trabalho como profissional, os caras estavam sempre na frente, mulheres estarem à frente agora de trabalhos de arte na parede urbana, é muito recente, se falar de cinco anos atrás, seis anos atrás, só os caras estavam em ascensão, então, é isso, assim, eu entrei para o grafite, mas eu, eu defendo ele até a morte, mas eu tenho várias críticas a ele também, principalmente por ser uma cultura muito machista, e aí hoje em dia eu nem falo mais que eu sou grafiteira, por exemplo, eu falo que eu sou artista, porque me cansou até essa apagação de, ah, eu sou grafiteira e eu sei o que, eu uso só spray, cara, spray está tipo 30 reais, tem um filho, então eu não vou ficar deixando vocês falarem que eu sou menos grafiteira por eu não usar o spray, então eu prefiro nem falar que eu sou, então eu sou artista, eu pinto lugares e coisas, assim, mas é um universo muito machista e eu não estou afim de brigar com os caras por esse angle. Você já se adiantou de uma pergunta que eu ia te fazer justamente disso, né, quando a gente entrevista mulheres aqui, sempre vem esse assunto e a gente ouviu algumas barbaridades, assim, de, sei lá, você deve conhecer exemplos vividos na pele ou de pessoas com quem você tenha trabalhado, de, sei lá, da menina que está pintando uma coisa na parede e passa alguém e pergunta para um cara se aquele trabalho é do cara, sabe, tipo, se a mulher não tivesse, né, a capacidade de fazer. Eu costumo falar, assim, que a cena da arte urbana é uma cena machista, mas não só a cena da arte urbana, né, a gente vive em uma sociedade machista, tipo, tratando da arte urbana a gente consegue pinçar, claro, esses exemplos, né, e tem uma, tem uma coisa também que essas meninas acabam falando sempre, que existe uma camaradagem, assim, tipo, olha, vou, as mulheres acabam se ajudando, né, principalmente as meninas novas, leva pra pintar, então, eu queria que você falasse um pouco desse seu começo, se você teve também alguém que te ajudou, alguma menina que... Não, infelizmente, quando eu comecei, ainda estávamos na época da rivalidade feminina, assim, foi bem chato, inclusive foi isso, eu estava em Recife, e aí surgiu aquele clássico evento do 8 de março, né, eba, todas as mulheres grafiteiras vão fazer um trabalho aqui, aí eu me empolguei muito, eu falei, cara, que bom, vou conhecer mulheres, vou sair pra pintar com mulheres, porque até então eu só pintava com os caras, e que era isso, eu pintava com os caras sendo totalmente invisibilizada, porque eu era a última a pintar depois de o paredão inteiro deles, né, tinha toda essa questão. Quando eu cheguei lá pra pintar com as meninas a primeira vez, tinham 10 meninas, assim, uma falou comigo, na época, eu me relacionei com uma pessoa que era muito conhecida no grafite, então falavam que eu estava ali pintando por conta dessa pessoa, tipo, como se o meu trabalho não fosse suficiente pra chegar lá sozinho. Então, aconteceu muito disso, assim, eu já vi brigas de meninas por causa de spray, por causa de homem, do grafite, assim, é que, o que eu vou dizer, assim, essa cena machista, essas questões que a gente está falando, ela acontece, mas ela é muito, ela é normal em qualquer coisa, assim, se você está fazendo dança, se você está escrevendo poesia, sempre vai ter um cara ali pra te colocar do lado ou atrás dele. Mas, eu acredito que o grande problema da cena, o grande machismo, na verdade, está na cena do grafite, porque o machismo no grafite, você vê quando tem um festival de grafite e tem 30% mulher, 70% homem. Eu estou falando 30% muito, muito positivamente, porque a maioria dos festivais é que agora a gente está pegando tanto do pé, por isso que eu amo a militância de base, a gente encheu tanto o saco que agora até a prefeitura está procurando pessoas negras, indígenas, mulheres trans, LGBTQM pra pintar os muros de São Paulo, mas isso não acontecia. Então, era um festival de grafite, era três minas e sempre as mais conhecidas que estão lá há 10 anos pintando, sabe assim, a gente sempre teve mulher na arte. O problema é que a própria cena do grafite não abriu essas portas, não abriu. Entendeu? Então foi a gente por a gente mesmo. Você acha que comparando 10 anos com agora está melhor? Eu acho que sim, porque muita mina se mexeu, porque a gente percebeu num certo momento que assim, quem começou ali, os grafites, foram os caras, os eventos são do quem? Dos caras, o dinheiro está com quem? Com os caras. Então, muitas mulheres começaram a se mexer para trocar esses lugares. Então, agora a gente já tem produtoras que financiam projetos, mulheres, criadoras de festivais de grafite, ONGs para aulas de spray, aulas de desenho para mulheres, para mulheres trans, para mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, a gente se mexeu e a gente fez o nosso, porque não dava para esperar mais. assim, eram muitos anos de invisibilidade, isso em todo o setor da cena hip hop, seja na música, seja na dança, sempre a gente teve muitas vezes, eu cansei de ouvir, ah, mas não tem mulher no rap, ah, mas não tem mulher no break. Tem, gente, o problema é que ou nos invisibilizaram, ou, como que eu vou dizer, assim, obviamente nós temos mais demandas na vida, né, porque que tem um monte de homem que tá, que começou a fazer grafite com 14 anos e em 20 anos ele tava na Europa, porque ele não precisou até começar a trabalhar aos 13, a gente precisou, entendeu? Então, a gente tem que ficar com as demandas da casa, porque somos cuidadoras também em algum momento da nossa família, seja dos nossos pais, seja dos nossos filhos, temos que trabalhar com o nosso sustento, porque senão a gente vai depender de um homem, então, além das demandas da vida da mulher serem maiores, os caras não têm essas demandas, então, obviamente, eles vão chegar mais na frente, entendeu? Então, eu acho que a gente tá criando hoje em dia, de uns 4, 5 anos pra cá, essa nova narrativa contando a história da nossa própria voz, da gente contando a nossa própria história, entendeu? Porque ele não tinha espaço aberto pra gente e se tinha, era aquele clássico cota, era uma cota, entendeu? se você visse que tinha outra mulher lá, você sabia que você não ia, ou ia você ou ia ela pintar, porque você sabia que as duas não iam, sabe assim? Tem outra questão que eu acho que inclusive o Sapatintas leva inclusive no nome que é a questão LGBTQIA+, que é uma outra camada de preconceito também, de novo, o meio do grafite tem esse preconceito, não só o meio do grafite, mas também existe essa outra camada de preconceito que quase não é falada. Então, e é isso, sempre dentro dessa relação LGBT e o machismo aqui, justamente falando da rua, o que a gente sente primeiro é que ou sexualizam a nossa relação, então, tipo, não sei nem te explicar como, mas qualquer cara que chegue gostando muito do nosso trabalho, a gente está sempre com cinco pés atrás, porque eu não sei nunca de fato qual é a intenção desse cara, se ele está realmente vindo falar do nosso trabalho ou se ele está vindo falar da minha relação com a minha esposa, sabe assim? Então, a gente tem que esperar, tem que entender muito bem essa pessoa para conseguir entender qual vai ser para onde a gente vai, mas o que a gente percebe hoje em dia, eu e a Karina, os preconceitos, eles são, primeiro, dos caras desacreditarem que a gente faz esse trabalho, então, de primeira, assim, a gente chega para pintar na casa de uma cliente, aí chega no condomínio, o porteiro fala, você, tá, não, mas você consegue carregar? A gente já tem até um vídeo nas sapatincas que a gente agradece as dicas dos caras, porque a gente chega, a gente vai todo dia na loja de tinta comprar tinta acrílica, aí o cara fala todo dia que a gente precisa diluir ela na água branca, sabe? Tipo, é sempre, assim, sempre acho que, pô, isso não é um lugar de mulher, sabe, assim, ou se não, eu e a Karina, a gente usa as mesmas roupas, assim, características, camiseta, tênis, boné, a diferença é que eu tenho cabelo curto e a Karina tem cabelo grande, a gente tá pintando e aí alguém fala, aí o que eu quero te dizer, já abrindo parênteses, é que não é uma homofobia, mas é uma heteronormatividade, a galera quer que a gente seja o casal hétero, então, se a gente tá pintando e aí a gente fala que tem um filho, eles viram pra Karina e perguntam como foi o parto, porque ela tem um cabelo grande e assim, eu não tenho útero, entendeu? Enfim, são várias mini situações que acontecem que a gente vê que as pessoas dão uma travada, assim, com a gente, mas estamos aí 30, eu vou fazer 32, a Karina tem 30, a gente tá véia já desse rolê LGBT, então a gente já, a gente tem um feeling de quem é homofóbico ou não, então a gente já não, não é por qualquer coisa que a gente sofre, a gente escolheu hoje em dia não sofrer por homofobia, a gente só, só sai pra, porque a gente tem muito problema já pra ficar pensando nessa galera. É, eu acho que principalmente vocês trabalham com trabalhos comissionados, o trabalho que as pessoas chamam você pra fazer, é melhor já ter esse filtro do que você fazer o trabalho na casa de alguém que você tipo assim, meu Deus do céu, por que eu fui na casa dessa pessoa, né? Acho que já começa por aí o filtro, né? Acho que, mas, Nath, vamos, vamos, estamos meia hora aqui conversando da vida, da vida, na verdade, do trabalho de vocês, né? Que eu, de fato, é um trabalho bem legal, mas eu queria falar especificamente desse trabalho que me chamou atenção, que a gente começou falando dele, né? Sim, sim. Essa empena ali na Marquês, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco como foi esse processo, foi um edital, o prédio que bancou, como é que foi? A gente costuma falar que foi o presente do universo, assim, porque as sapatintas não tinham nenhum ano e a gente recebeu uma mensagem da Raquel Brust, que é uma das curadoras do mar, falando pra gente que tava abrindo, que estavam abrindo esse edital e era pra gente se inscrever e tal. E aí veio a parte da piada que a gente leu o edital e era assim, estamos focados em pessoas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres mães, mulheres LGBTQI a mais. E a gente, pô, é nosso momento, né? Vamos se inscrever, é nosso momento. Aí a gente se inscreveu e tal, aí vem a prefeitura depois e fala assim, então, só que vocês têm que investir, vocês que vão ter que pagar toda essa produção e a gente paga depois de 40 dias que a arte tá pronta. Essa é a piada. Como é que você vai, como é que uma mulher negra, trans e indígena tem aí uma grana pra patrocinar um balancinho, uma tinta, uma produção de uma paparada assim, né? E aí, jogaram a gente nessa bomba e a gente teve que correr atrás de patrocínio ou de alguém pra financiar esse projeto, que foi a parte aí que a gente percebeu onde não tem muitas mulheres. Então, a gente teve que ter o nosso trabalho produzido por um cara que foi ali dentro dos nossos filtros, foi ali o que mais falava a nossa língua, mas o processo ficou difícil a partir do momento que a gente teve que ser produzida por um cara que ainda tinha vestígios de, eu não sei explicar, de machismo, malandragem, de ver que serão duas meninas que não sabiam, que nunca tinham feito um projeto desse. Homem fazendo homicídio. É, homem fazendo homicídio, exatamente. Então, assim, durante o processo dessa entena, a gente teve algumas situações chatas com o produtor, eu me senti lesada nessa produção, mas está lá, ele está lá no miocão, as pessoas estão vendo a gente, tipo assim, o final foi show, mas o processo da empena foi um pouco chato, porque não é, o mundo da arte não é um mundo de contos de fadas, existem panelas, existem corrupções, existem coisas acontecendo ali dentro. Mas agora eu quero falar do processo criativo, que é o processo mais legal. que a gente gostava muito de ver filmes, né, a Karina e tal, e teve um filme que eu apresentei para ela, que chama A Incêntrica Família de Antônia, e numa das trechos desse filme aparece a cena do nascimento de Vênus, de Botticelli, né, e aí a gente, putz, ficou comentando sobre isso no dia, e a gente começou a lembrar, né, sobre como no renascentismo as mulheres tinham toda essa purificação, era tudo assim, era muito sexualizado, mas ao mesmo tempo tudo muito romântico, muito católico, meio angelical, né, e que a vida hoje em dia, tipo, e que as pessoas não podiam mais olhar para as mulheres daquele jeito, né, porque a gente não é aquilo, não é uma flor delicada, né, então a partir daí a gente criou duas mulheres de Vênus, carregando uma criança, para subverter mesmo toda essa ideia da puritanidade, né, do renascentismo. E aí a gente mandou o primeiro desenho para a prefeitura, eles falaram que não dava porque ela estava pelada, mas imagina, tipo, a nascimento de Vênus ela não mostra nada, ela mostra, tipo, um peitinho, porque o outro está o cabelo, e ela está segurando a parte de baixo com o cabelo. Aí a gente falou, meu, como assim, né, aí a gente apagou o peitinho, então ficou, tipo, uma nascimento de Vênus transgênero, não binário, você escolhia, mas não tinha, não tinha mais. Centenas de anos depois a gente está retrocedendo na censura. Exatamente, aí não deixaram porque ainda era nu, era um corpo nu, e aí foi a hora que eu falei, pô, vou ter que pôr roupa então nessa galera, e aí eu transformei a outra menina, a outra mulher que era do nascimento de Vênus em uma pessoa onde eu me via, então ela é uma sapatão de cabelo curto, de camiseta, tal, o grande significado pra mim da tela é a mão que ela coloca aqui na Mulher de Vênus, que é um apoio, que ali aquela mãozinha significa todo o apoio feminino que existe em torno de uma maternidade ou da vida de uma mulher, porque é ancestral já, nós juntas a gente se ajuda, a gente se fortalece, quem inventou que mulher se odeia foi um cara, entendeu? Porque a gente junto é só sucesso, então a gente fala ali do nascimento de Vênus como a revolução mesmo do amor entre as mulheres, não sexualizado, mas assim, cara, uma vizinha que ajudou a outra, uma avó que ficou com o filho da outra mãe pra poder trabalhar, sabe assim, são muitas mulheres segurando muitas ondas, então por isso que a gente fala que o acolhimento feminino na pandemia foi tão importante quanto o SUS, porque a gente segurou muita coisa, então ali naquela arte, além de tudo isso, representava a minha família também naquele momento, que era eu, a Karina, meu filho, e quando a gente fala do amor sendo revolucionário, é porque exatamente isso, as nossas famílias nos aceitaram por amor, entendeu? Tipo assim, são pessoas de mais de 60 anos, nossos pais, de outras épocas, e que se esforçaram muito pra entender o nosso amor hoje em dia e aceitar a gente, então, o amor sendo revolucionário é dentro dessa perspectiva. tá tão bonito você falando, parece o amor que você tem, não só pela sua obra, mas pelo seu trabalho, pela sua parceria, sim, sim, a parceria de vida, né, que você tem com a Karina. parceria de vida, não, com certeza. Não é só uma parceria de tintas ali. Não, não. Essa releitura eu achei bem interessante, assim, porque, além dessa questão do gênero, né, que vocês trouxeram pro desenho, tem uma brasilidade nela ali, que eu achei muito legal, sabe, não só das cores, uns elementos de flora que tem ali também, que é muito tropical, muito brasileiro, né, e tem uma sacolinha da reciclagem também. É uma sacolinha, é isso que eu ia falar. Que é, tipo, bora reciclar, galera, reciclar as ideias, reciclar os amores, reciclar o que é família, né, porque aquilo ali é uma família decolonial, né, uma família que ela vem de uma outra narrativa. Tanto que eu falo, não sei se vai fugir muito do assunto, mas eu costumo falar que a maternidade lésbica, ela é uma reparação histórica, porque eu quis ter aquele filho, foi uma escolha totalmente minha, porque o meu corpo já não é tocado pelo patriarcado, então, tipo assim, eu não tomo anticoncepcional, não me preocupo em engravidar, porque eu tô longe dessa narrativa, então, eu já sou um perigo pro patriarcado, porque eu tenho meu corpo livre, e aí eu escolhi sozinha ter meu filho, e esse filho é criado só por mulheres que contam suas próprias histórias, e, nossa, o patriarcado tá puto com a gente, entendeu? Então, quando essa maternidade decolonial lésbica, ela é uma reparação histórica, a gente vem aí de avós que tiveram dez filhos, que elas nem perguntavam pra elas se elas queriam ter tantos filhos, então, quando hoje eu consigo escolher a minha maternidade, e dentro desse lugar, só mulheres criarem meu filho, com certeza essa criança, ela tá passando bem mais longe da misoginia e do machismo que outras crianças que estão num mundo muito padrão, muito quadrado, estão vivendo. Eu acho que, com certeza, pelo que você tá falando, você tem essa influência direta aí já no seu filho, mas eu acho que, quando você coloca também um trabalho desse que faz, que traz essa reflexão, por mais que a arte seja muito interpretativa, pessoas interpretam de formas muito diferentes, essa arte tem uma mensagem muito forte, o amor é revolucionário, é um casal de duas mulheres, uma criança, tem estrutural, a mensagem está ali, sabe, se você parar pra olhar um pouquinho, você vai ver a mensagem, não precisa, não tá tão depodificada. Não, e assim, a gente fez a arte, passou alguns dias, a gente começou a receber mensagens de famílias lésbicas falando, cara, obrigada por mostrar a gente, obrigada a gente estar se vendo ali, a gente se viu pela primeira vez em uma arte, e é isso, essas famílias existem, né, nós existimos aqui, e aí foi muito legal trazer também esse lugar de ressignificação pra essas pessoas, de estou me vendo ali. Quantos anos tem seu filho? O Caetano tem sete anos. Sete anos. Ele tem a consciência, assim, do poder da arte, do transformador, ele pinta, como é que é essa relação dele? Então, o Caetano é meu filho biológico, né, o pai dele também é artista, então, desde que ele nasceu, ele tem contato com a arte, bom, mas estamos aqui em São Paulo, ele tem sete, estamos aqui há seis, né, então, tipo, a maior parte de arte que ele teve foi comigo, e, só que eu não sei te explicar, crianças, né, seres humanos, ele criou uma rejeição pra arte, acho que ele viveu tanto com isso, ele viveu tanto com isso, que ele é totalmente oposto, então, ele não gosta de desenhar, não gosta de pintar, porém, dentro da escola dele, ele é o único que pinta certinho dentro das linhas e, sabe fazer, mas ele fala abertamente que ele gosta de matemática e lógica, então, ele foi pra um outro lugar, assim, e tá sendo legal isso pra mim, porque eu sempre achei que meu filho ia ser artista, e a vida vem e te dá um post-twist. Aí, também, me tira uma pressão também, né, de passar um leque, pegado, né, ser seres humanos. É, também pode ser isso. Tem muito o que fazer, assim, mas quando, mas ele gosta muito de pintar com a gente, então, quando tá eu e a Karina desenhando e a gente bota ele pra desenhar do nosso lado, ele ama esse momento, assim, de estar pintando com a gente, desenhando com a gente, a gente faz várias coisas, mas, assim, se eu falar pra ele, ah, filho, vamos fazer uma arte na parede, ele vai falar, não, não quero, mas ele, ter um filho é totalmente inspirador pra arte, você tá sempre com o lúdico perto de você, né? Eu ia te perguntar até da questão, no começo da conversa, a gente falou disso, né, de como é difícil, assim, a gente vive num país onde a arte não é muito valorizada, né, quando é valorizada, na verdade, e viver de arte num país como o Brasil é uma, enfim, é quase um milagre, né, as pessoas que, de fato, vivem de arte, né, e vocês conseguiram, juntas, né, num período até curto, ganhar uma autonomia, e eu ia te perguntar justamente isso, assim, se vocês já conseguem viver somente da arte e dicas pra quem tá começando, pessoas que estão muito entendendo, porque eu acho que é isso, eu acho que, eu acho que você olha, atualmente, Felipe, a gente consegue manter a nossa família só com as sapatintas, mas, assim, sempre que eu falo isso, eu deixo bem claro que não foi tão bonito, assim, tipo, faz dez anos que eu saí de lá, que eu saí da faculdade, que eu queria viver de arte, e, assim, eu e a Karina, a gente já trabalhou em muita coisa que a gente não gosta, já teve que engolir muito sapo de chefe pra hoje estar aqui fazendo o que a gente faz, porque a verdade é que aquela pecinha-chave pra você ser um artista conhecido, Deus se chama Pais Ricos, entendeu? O mundo da arte, ele é caríssimo, entendeu? Se você for falar de material, eu lembro do meu primeira compra de material na faculdade, foi 400 reais em 2009, cara, isso é uma grana, e, e, assim, pra isso, pra comprar borracha boa, o lápis de não sei o que, o lápis de carvão, sabe, um monte de coisa são caros, é um lugar, assim, muito gostoso de se trabalhar com arte, é relaxante, é arte terapia, é terapêutico, porém, não é fácil mesmo, eu entendo que eu tive alguns privilégios, por exemplo, de ter uma mãe que me apresentou muita coisa de arte, então a arte chegou pra mim de um jeito, pra Karina chegou de outro, eu acho que tem isso também, a arte chega pra cada um de um jeito, ninguém precisa de um, ah, porque se eu não comecei criança, eu não posso mais, não, tipo, a arte tá dentro de você, você pode começar quando você quiser, porém, fazer a arte de uma fonte de renda é muito difícil, eu só tô conseguindo ganhar dinheiro hoje com a arte, porque eu falei pra você que a gente fez aquela manobra da arte neutra, as minhas fotos, os meus desenhos, é uma mulher de burca com uma HK e uma criança, isso não vende, entendeu? Então, eu tive que... Entendeu? Exato, assim, tem várias pessoas que gostam dessa linha, assim, mas... Só que não é, eu não conseguiria me sustentar, entendeu? Venderia uma tela por mês, uma coisa ou outra, então, a gente teve que fazer nossos cálculos de algoritmos ali, entender como a gente conseguiria ganhar dinheiro com a arte, eu amo o que eu faço, adoro o meu trabalho, porém, não é o meu trabalho como seminate, meu trabalho é muito mais político e raivoso, isso não vende, então, eu tive que me adaptar, pode, muitos artistas podem falar que isso é ruim, que você tá, eu não acho, assim, eu tenho um filho pra criar, sabe, assim, eu tô vivendo de arte, eu tô ótimo, porém, não foi fácil, não foi fácil, então, a dica que eu dou é, tipo assim, cara, não existe dom também, vai fazendo, vai fazendo sua arte, vai fazendo sua arte, eu costumo falar que a gente vai chutando, uma hora você faz gol, sabe, eu acho que o segredo é só não desistir, a perseverança e persistência, ela é fundamental. Vou fazer uma analogia aqui que eu acho que você vai gostar, mas é que nem os Beast Boys, entendeu, que você pode ter um disco, um disco só de hardcore e um disco de rap. Exatamente. O de hardcore vai vender menos, mas tem seu público, então acho que... É bom pra andar de skate. Hã? É bom pra andar de skate, o de hardcore deles. Então é isso, eu acho que tem o público e um vai ser mais, sei lá qual for, um sempre vai ser mais lucrativo do que o outro e tá tudo certo. porque o que eu acho que não dá nem pra questionar o trabalho de vocês, o seu especificamente, porque assim, vê-se nitidamente que vocês fazem por amor, não é algo simplesmente comercial, sabe, tem uma entrega ali no trabalho de vocês. Então acho que isso é legal pra caramba. Nath, a gente tá chegando no finalzinho aqui, quase um pouco mais de oito minutos aqui que falta pra gente dar uma hora de conversa. Eu vou fazer a pergunta que eu faço pra todo mundo, na verdade eu vou fazer, pra você eu vou fazer duas, tá? Mas é a mesma pergunta no final das contas. A gente vem falando do Norte Fora do Museu há muito tempo já, a gente tá desde 2011 com essa plataforma, entrevistando muita gente, e a gente acredita muito nesse poder transformador da arte, né? E como que a arte muda a vida das pessoas, um filme muda a vida das pessoas, um livro muda a vida das pessoas, e a arte urbana também muda, a arte dentro da casa de alguém muda também, né? Acho que tem também esse impacto, eu não vou conseguir mostrar pra você, mas eu tenho um, foi um casal que pintou a minha varanda, que mudou esse ambiente, era um ambiente totalmente diferente, então acho que a arte tem esse poder transformador. Eu vou te fazer, a pergunta que eu vou te fazer, eu queria que você contasse alguma história de alguém que teve o... Enfim, foi impactado, né? Foi transformado de alguma forma com um trabalho seu, na verdade, do sapatitas especificamente, né? Mas se quiser falar um do seu também, não tem problema nenhum. E algum exemplo também, você deu um exemplo agora, né? Que várias pessoas entraram em contato com você do trabalho dessa empena que vocês fizeram, né? Que chamou a atenção, que as pessoas se viram representadas também, que eu acho uma coisa incrível, porque mulheres não são representadas, mulheres LGBTQIA+, menos ainda, negros também menos. Então acho que, quanto mais você tiver trabalhos assim, mais a gente tenta... Fica menos desequilibrado a balança. Falta muito pra equilibrar, mas fica menos desequilibrado. Mas eu queria que você contasse alguma história relacionada a algum trabalho que vocês fizeram, o que você fez, e alguma específica dessa empena. Olha, dos trabalhos das sapatitas... Assim, são muitos relatos que a gente escuta, assim, mas um, o que eu me lembro, assim, foi o de uma pessoa, uma mulher que tinha acabado de se separar, ela tinha 50 e poucos anos, ela era mãe já, tanto que foi a filha dela que chamou a gente. Ela estava casada há uns 30 anos, com um cara que o cara é um porre, o cara é um chato, e ela falava com as amigas dela, as amigas, e ela, assim, ela era uma dona de casa, ela era uma dona de casa, e ela falava para as amigas dela, meu, eu não aguento mais esse cara, e as mulheres falavam, ai, para, homem assim, homem assim, não sei o quê. E ela ia ficando naquele relacionamento, até que ela começou, ah, isso, assim, ouvir um podcast, ver uma novela, ver um negócio, porque agora as novelas também estão acessando temas mais polêmicos, né, e ela decidiu se separar, cara, ela se separou no auge, ali, dos seus 30 e poucos anos de casamento, e convidou a gente para fazer, pintar a casa dela como forma de renascimento, e assim, foi uma delícia passar uma tarde com essa senhora, era uma senhora japonesa, a maioria dela também era japonês, então, provavelmente, muito mais tradicionais, né, deve ter sido para ela um, nossa, ela ter saído dessa relação, assim, e essa é uma das histórias que eu mais gosto, assim, que foi ela chamando a gente para deixar a casa dela como uma forma de renascimento, e das sapatinhas, então, e aí, o que aconteceu, da Vênus, eu acho que me lembra mais, são essas mulheres que são, que têm famílias com outras mulheres, né, dupla maternidade, e elas se reconheceram ali, foi na semana que saiu a empena, foram as pessoas que mais entraram em contato com a gente. Muito legal. De, tipo, meu, me reconheci ali, obrigada por isso, agora a gente existe, e aí, e aí, deu vontade de fazer mais empenas, de fazer mais trabalhos grandes? Muito, muito, assim, é muito trabalhoso, principalmente porque lá não dava para ter o balancinho, que é aquele, que parece um andar, sabe, de ter ver que ser rapel, e a gente tinha feito uma exigência de só trabalhar com mulheres, a gente só queria trabalhar com o cara, produtor, no máximo, e o resto, todas as mulheres, então a gente convidou a Monstrona do Lixo, que é uma mana que manda muito no picho e no grafite, tem a Duda também, que também faz uns pichos nas alturas, incrível, então elas já manjavam do rapel, sem segurança, segurança, né, então quando chegamos lá na antena, que tinha toda aquela segurança, elas pareciam dois passarinhos, assim, no prédio, maravilhosas, eu desci uma vez só, quase arranhando a parede de medo, assim, foi muito difícil, então a gente conseguiu projetar e traçar, mas elas que pintaram de fato, porque dava muito medo fazer aquele rapel, e é isso, assim, a vontade de fazer de novo é imensa, porém a gente tem vontade de fazer uma próxima no balancinho, onde a gente consiga pintar de fato ali a nossa própria arte, porque por mais que foi o nosso trabalho ali, que a gente que criou, fez as cores e tudo mais, a gente não viveu ali intensamente o pintar, porque foi no rapel, e era pouco tempo para você fazer um curso e já começar a descer um prédio, assim, tomara que novos trabalhos desses venham por aí, acho que são trabalhos como esses são necessários e trabalhos feitos com amor, como transparece o trabalho de vocês, mais ainda. Nath, brigadão, foi um papo ótimo aqui, aprendi bastante com você, espero que os trabalhos não cessem, que vocês sigam fazendo, vou recomendar, inclusive para várias pessoas, inclusive pensando para mim mesmo, ver se eu tenho alguma parede aqui na minha casa, se a gente puder fazer alguma coisa, mas muito legal mesmo. Nath, brigadão, vou só passar uma palavra para você, se quiser fazer um encerramento aí, fique à vontade. Não, gente, só votem com consciência, só isso. Meu único pedido. Beleza, Nath, obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Essa é isso, essa é a sua Nath, da Sapatinta, mais uma conversa que o Eduardo fala no museu e semana que vem voltaremos com mais alguém para um papo super interessante. Valeu, gente.